Vídeo novo se iniciando, tô agora na área, tô aqui na Casa Maromba, aqui é um espacinho onde eu tô mexendo, onde eu tô ampliando, onde eu tô reformando, essa aqui é a famosa laje da Casa Maromba, tudo isso aqui é fruto de um sonho, tudo aqui é fruto de, sabe, de expectativa, aconteceu, muita gente me julga que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu não agrego, mas eu tô produzindo, eu consegui, né, levantei isso aqui sozinho, eu, Deus e tudo que minha mãe deixou pra mim, o legado da Dona Amélia é isso aqui, a Casa Maromba, o legado mais Amélia tá acontecendo e aí o intuito aqui é gerar visualização, obviamente, não vou mentir pra vocês, já vem um tempo que eu nunca abri um vídeo falando, eu fingi, não sei o que eu não sou, então vamos jogar a linha pra vocês, a Casa Maromba tem os fins de visualização, tá dando certo, tá dando repercussão, mas tudo isso é graças a vocês que estão acompanhando, que estão fiderizando, né, e hoje se encerra um ciclo, né, a Yumi, a Ruiva, ela veio com o intuito de passar um mês e hoje se completa um mês, né, e eu vou fazer algumas perguntas pra ela, ela vai se despedir da casa, vai se despedir do público, com essa vista aí, essa aqui é a famosa Casa Maromba, essa visão aí, Zona Leste, né, e vamos ver. E aí, Yumi, se completou um mês aí de casa muito rápido, né? Nossa, passou voando, muito rápido mesmo. O que você achou aí? Fala na realidade, eu ia pedir pra você realmente mostrar sinceridade nesse vídeo, mostrar ponto forte, ponto fraco, o que você gostou, ou que não gostou, realmente o que precisa evoluir, né, porque o intuito aqui, o que tá construindo agora é a evolução, isso aqui se chama evolução, Casa Maromba 2.0, algo maior está por vir aí, e eu preciso que você jogue limpo com o público, né, a galera que te assiste, e acho que a verdade é sempre bom, né, e o que que você achou, né, o que que é o Toguro, o que que é a Casa Maromba, o que que são os meninos, né, o que que é sair com a gente no rolê, fala pra galera, o que que é estar junto com a gente, o que que foi esses momentos pra você, né, e o que que você espera, acabou, vai voltar, não vai, o que que você quer, fala a verdade, né, acho que esse é o momento, eu vou deixar a galera, o Instagram da Yomi, em um momento eu deixei o Instagram dela, pra vocês ir lá, perguntar, seguir ela, porque ela falou pra mim que quer seguir esse trabalho de rede social, gostou, e aprendeu muito com a gente um mês aqui, viu que não tem nada segredo, é só a verdade, né, Yomi, fala pra galera. Eu achava que tudo era, era mídia, assim, só mídia, que era só, é só imagem, que era só pras câmeras, mas é tudo verdade aqui, tudo, o Tog já lança a câmera, já, na hora que tá acontecendo, o que tá acontecendo, o que não tá acontecendo, já mostra ali na cara dura mesmo, né, nada invenção, nada mentira, e conviver com os meninos foi um desafio. Difícil, né, na verdade, conviver com o Fabrício que não toma banho. Nossa, o pior. Os caras dando ideia o tempo todo, tipo, na brincadeirinha, mas com o fundo de verdade. Mais uma zoelinha que o fundo de verdade. É, se você cai, eles abraçam, né. É, bem nessa, mas, tipo, assim, a convivência é difícil, né, porque são muitas pessoas, personalidades muito fortes, educação muito diferente, assim, é tudo muito diferente, sabe. Aí, mas morar, assim, o problema, eu achei que a gente tá, assim, muito bagunçado na casa, faltou um pouco, assim, entre nós mesmos, a gente bota a regra, mas só que sempre tem um outro que acaba faltando naquele dia, ou no outro dia melhora, mas, assim, eu curti muito a experiência, aprendi muito, os rolês são, tipo assim, insanos, foi coisa de outro mundo o rolê, porque é uma galera que a gente tá junto, a gente mora junto, a gente convive junto. Mas não sai, aí vai pro rolê. É, daí, quando vai no rolê, a gente bloqueia junto, curte junto, tipo assim, eu curti muito, quero te agradecer imensamente, eu tô grudindo, tipo assim, foi uma oportunidade. Evoluiu muito sua cabeça nesse mês aí? Muito, cresceu muito, tipo assim, coisas, abriu muito pro mundo, sabe, eu tive outra visão, outra ideia, outro pensamento, eu cresci muito nesse pouco tempo, e foi pouco tempo mesmo que passou muito rápido. Passou rápido, né? Nossa, passou voando demais, meu Deus. E teve momentos que você queria voltar pra casa, você falou, puta, não dá... Teve, porque eu sou mãe, né, tipo assim, a gente se estressa, realmente, falar que a gente se estressa na casa um com o outro, porque não tem como, né? É convívio, né? É convívio, todo mundo é diferente, assim, com a família a gente se estressa, aí, mas, tipo assim, foi coisa de outro mundo, e chegava uma hora, assim, que eu pensava, porra, eu quero meu filho, eu quero abraçar meu filho, eu fazia vídeo chamado com ele todos os dias, e era difícil, porque ele me pedia call, e, tipo assim, bah, eu tô até emocionada que não vou deixar lá, e, tipo assim, eu tô só por ver ele, e, cara, eu acho que a gente não deve julgar ninguém pela aparência, que eu pensava uma coisa dos meninos, e quando eu cheguei aqui eu vi, era totalmente diferente, as câmeras não mostram nem metade do que a gente, a gente é de verdade. Na realidade, eu queria deixar bem claro que muita gente julga o que é postado, mas ninguém julga o coração, todas as pessoas que entram aqui, você vê que o coração é muito bom, né, Yumi, apesar de, todo mundo tem defeito, é fácil ver o defeito do Fabrício, do Vesgo, do Toguro, da Yumi, que é fácil ver bunda, é fácil ver cabelo, mas ninguém julga o coração, pô, ninguém julga o sentimento, todos somos nós, somos humanos, todos nós somos pessoas, e todo mundo peca, quem não peca, velho, quem não comete um erro, e eu aprendi que roubar um real é a mesma coisa de roubar cem perante a Deus, muitas vezes você julga o nosso roubo de um real, né, porque nós pecamos, mas você não vê o seu de cem, você que trai, você que, todo mundo peca, né, e a Casa Maromba mostra tudo, mostra erro, mostra a realidade, e a gente é julgado pra caramba, então, Casa Maromba é só o nome, né, eu sou Maromba, Yumi é Maromba, treina todo dia, treina 4 horas da manhã, faz dieta, treina, então, é tipo reality show. Vamos fazer realmente uma parada diferente pra vocês, e tudo com história, né, galera, eu moro aqui há 30 anos, né, tive oportunidade aí de não sair da quebrada, não quero sair de onde eu moro, olha isso aqui, olha essa visão, é uma visão privilegiada, é uma rua privilegiada, eu sou tranquilo, conheço a galera, conheço desde o vizinho tranquilo, a rapaziada que mexe com coisa errada, que cresceu comigo, faz a parada deles, eu não julgo ninguém, cada um faz um objetivo, e todos me tratam bem, né, o time da quebrada que a gente fortalece também, então eu sinto bem aqui, não quero mudar de casa, não quero mudar de ambiente, quero que pessoas venham até a gente, que a quebrada seja conhecida pelo mundo, e aí essa experiência, curtiu? Demais, amei, demais, será que eu volto? Será que você volta? Você quer voltar? Quero, pretendo voltar. Mas vai voltar o quê? Mais forte? Mais forte. Mais aprendizado? Mais aprendizado, mais responsabilidade, mais cabeça. Qual que são os planos quando chegar em casa? Comprar um celular, trocar, começar a produzir? É, começar a produzir, vou focar no canal, vou dar em cima do canal, vou tocar mil, o Instagram, o YouTube, vou focar em tudo que eu tenho pra focar, o que eu aprendi aqui contigo, Toguro, o que eu aprendi com os meninos, eu aprendi muita coisa, eu não tinha noção, porra, eu não sabia nem pegar uma câmera, não sabia nem o que eu olhava pra câmera, o que eu ia fazer, é agora, o que eu faço? Tipo assim, eu tive outra visão totalmente diferente, e eu tive uma recepção enorme aqui em São Paulo, a quebrada venceu. Venceu, né? Venceu. Nossa, é coisa do outro mundo, eu nunca pensei que ia ver uma quebrada pessoalmente. E você viu o que acontece na quebrada, as motos passando, o som dos vizinhos, se a gente fosse, se essa casa fosse num lugar diferente, os vizinhos ia embaçar, porque é muito barulho com a Torre da Manhã, mas... Ia no sul ia embaçar demais. Mas você vê que os vizinhos fazem a mesma coisa, né? Faz a mesma coisa, é a mesma parceria, é a mesma zoeira, tanto faz, pode ser segunda, terça, quarta, terça, tanto faz. Churrascão na rua. Churrascão na rua, todo mundo é parceria, ninguém briga, ninguém discuta aqui. Por ser quebrada, tipo assim, eu me admirei muito, me surpreendi muito com a galera. E é muito, o pessoal do São Paulo é muito receptivo, sabe? E o que você acha que você vai sentir mais falta aqui, lá no sul, lá fora de casa? Foi um mês, né, cara? Acabou ficando, porra. Um mês que passou muita coisa, muita coisa, aconteceu muita coisa. Eu vou sentir muita falta de vocês, de acordar, tá aquele som lá nos 60, aquela loucura, vamos treinar, vamos pro cardio, e vamos, já tô subalimentou, já fez outra dieta, já se alimentou, já tomou um frutafe. Já tomou um frutafe. E, tipo, bah, eu vou sentir muita falta de meninos, de vocês, as meninas que chegaram agora, mas a gente já criou bastante intimidade. E eu sei que todo mundo vai evoluir, que todo mundo vai chegar ao foco, porque todo mundo aqui é focado, todo mundo apoia um ao outro. A gente tem essas brigas, mas a gente apoia um ao outro, acima de tudo. Bah, eu vou sentir muita falta de todo mundo. Então é isso, galera, eu vou deixar esse vídeo pra vocês, né, como ela teve a introdução, ela tá tendo a despedida dela, que pode ser até logo um adeus. Tudo depende muito, né, do que acontece, o mundo é muito vai e volta, mas as portas sempre estarão abertas e deixa oportunidade pra você, você que é uma pessoa normal, né, às vezes tá na casa maromba. Você sonhou estar aqui, tipo... Sonhei, muito. Eu imaginei dias, dias, semanas, eu ficava me imaginando aqui, me imaginando falando contigo, sendo gravada por ti. Porra. Bah, foi um sonho. Quando eu cheguei aqui, eu não acreditei, eu chorei muito quando eu fui avisada que eu ia entrar e eu nem acredito que eu passei por tudo isso. Pô, tamo junto mesmo, comprou sua passagem, vai hoje já? Hoje. Tranquilo? Deu um dinheiro pra você comer lá também? Deu. Deu. Então é isso, galera. Eu acho que vai vir coisa boa pra vocês, eu acho que é uma coisa inédita, uma coisa diferente. E peço que vocês vejam os nossos vídeos não como sua bunda, sua tatuagem, sua ruiva, mas o coração, né? Todo mundo tem um coração, todo mundo tem um sentimento, todo mundo tá buscando oportunidade. É por trás de um rosto, por trás de um pecado, existe um sonho, existe uma pessoa, existe uma mãe, né? Então, queria agradecer a participação da Yomi nesse mês aí, e vamos ver no que vai dar, porque eu quero fazer uma estrutura pra receber públicos diferentes, a estrutura que eu tenho hoje, né? Esse aprendizado, não dá pra receber a Yomi e o Fabrício, e dali a pouco tem o Vesgo e todo mundo se brigando, então tá acontecendo uma coisa muito foda na minha vida, a evolução da Casa Maromba, a Casa Maromba 2.0, né? Tudo, nisso tudo, galera, é dívida atrás de dívida. Você viu, o gasto da Casa Maromba é frango, é arroz, é energia, é água, é tudo aí, e a Casa Maromba tá se pagando, por enquanto, tudo aí das visualizações, tudo aí dos meus patrocínios, né? A realidade, meus patrocínios não ajudam na Casa Maromba, eles ajudam o Toguro. Então, o Toguro que tá investindo aqui, não são os patrocinadores. Os patrocinadores investem em Toguro, Toguro brinca aqui na Casa Maromba, que vai dar algo certo, vai dar algo bom. Explementação não falta, né, Yomi? Explementação. Então é isso, galera, despedida, dá um abraço aqui, agradeço a sua participação também, e que vai dar tudo certo, vou deixar o Instagram dela aí, galera, pra vocês seguirem, acompanharem, vamos dar uma moral pra ela, dela se despedindo aí, focar no canal agora e vamos ver, quem sabe, voltar como moradora fixa, como passageira, como, sei lá. Tamo junto, um mês rápido, hein? Muito rápido. É nóis? Nóis. Se cuida.